Música Cerca de 80 integrantes do Cras, Martelo e Norte participaram nesta quinta-feira dia 20 de um curso de panificação. Promovido pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Nestlé e o Moinho Estrela, as atividades envolveram receitas de pizza, bolo, panetone e bolachas de Natal. O objetivo do Cras é estar sempre trabalhando com o nosso público possibilidades, possibilidades de mudança real na vida deles, no dia a dia, mostrando que existem possibilidades, sim, principalmente para o público de mulheres, crianças e adolescentes. Para Ilone Fernandes, participante das atividades do Cras, o curso foi muito proveitoso. O pão a gente já sabe fazer, mas daí tem coisa que é diferente, né? A farinha também, ele falou que a farinha deve ser mais escura, né? Não precisa ser aquela bem clarinha, porque o pão vai dar farinha mais escura, tem mais proteína. Então a gente está aprendendo, né? O que vai dar para fazer em casa agora, para a família? Pizza, eu já faço pão caseiro, faço pão, né? Pizza, bolacha, diferente, né? Que vai sair agora, pão, muito importante. Além desta atividade, várias outras serão realizadas no final de ano pela Secretaria de Assistência Social, junto aos Cras. Teremos também jantas de fratélia e para o pessoal, para as suas famílias, sorvete também, passar um dia na sorveteria, um dia no cinema, entre outras e tantas atividades que vêm, porque o recurso vem para nós trabalharmos diretamente com a população. Música